Fala iluminador e iluminadora, você que acompanha meu canal, estamos aqui no barracão com um dia aí diferente ensinando a galera aí um pouco aí do meu conhecimento sobre MA e aproveitando que as duas MA está aqui olha ele aí, a lenda, lalã, lalãzinho light aproveitando que as duas MA está aqui, muita gente tem dúvida da MA3 para a MA2 galera, muda muita coisa, muita coisa mesmo tanto na quantidade de fader, executor, botão, layout de software, posição dos botão aqui na mesa para a MA3, que ela tem aí uma quantidade maior, para você poder salvar uma quantidade maior de fader, executores o posicionamento dos botão ficou muito mais fácil, só que é muito diferente para quem está acostumado a usar por comando na MA2 então, por exemplo, o store não está mais aqui, o store está aqui do lado, ele não está mais aqui agora aqui é o update, então você às vezes está salvando cena ali, aperta sem querer aqui achando que é o store e é o update o full desceu aqui para baixo também ESC, clear, que fica do lado de lá, veio para cá ela aumentou aqui 8 executores, tanto de botão de ataque quanto de KNOB aumentou o encoder, o tamanho dela também aumentou e o mais louco é o layout já estou na versão nova, que saiu aqui a última, que é a 1.9.2.2 então já estou aqui já na última versão e eu estou ensinando aí um pouco para a rapaziada aí a base da MA porque a base é o início para você começar aí no sistema mas, por exemplo, Aisa, fala para a galera aí, qual que é a mesa que você estava mexendo, que você aprendeu a base da luz? é a DMX 512 e aonde você estava assistindo? no João BRT Lite, né? aí, ó então, lá ele aprendeu um pouco de como que funciona a comunicação DMX antes de vir aqui para a mesa e se vocês verem, ó aqui, só para me explicar rapidinho tem um show base que eu uso já onde contém todos os aparelhos que a gente tem e já com o preset pronto isso aqui é muito importante, que nem eu estava falando para eles ter isso daqui organizado grupo, preset, layout agora na 3, que tem essa parte também de grid que é importante ter tudo organizado beleza? já na MA2 que aqui o hermaninho está mexendo não é não, hermaninho? pois é que a galera conhece ele aí dos teatros aí já na MA2 ela mantém o mesmo sistema aí que todo mundo já conhece nas estradas que é a posição dos botão é a parte aqui de deixa eu só fechar aqui parte de layout o 3D dela é externo na MA3 o 3D já é interno nela então por isso que a configuração do computador é um pouco tem que ser um pouco mais atualizada do que o que geralmente usa na MA2 e se você quer aprender mais sobre MA2 MA3 DMX512 12Avolite e todas as mesas aí software que existe no planeta de luz é só seguir a gente aí e comentar meu, tá faltando o curso de MA porque eu já tô com um projeto aí pra começar a fazer um curso pra poder ajudar vocês aí beleza? mas também se tem alguma dúvida aí que é rápida de eu poder explicar pra vocês me chama lá no Instagram nas redes sociais os links vão estar na descrição que por lá eu consigo estar ensinando vocês aqui uma coisa bacana também que eu ensinei eles é a trabalhar com o sistema Artnet porque eu não uso a saída física das minhas mesas de luz eu tenho medo e receio de botar energia e acabar queimando aí uma saída de MX e eu ficar no prejuízo eu uso um Artnet que ele manda via rede e também eu tenho a seguinte segurança que eu aprendi aí no curso da HPL que é eu consigo ligar dois computadores no mesmo sistema Artnet uso a mesa como principal mas por exemplo acabou a energia não tem no break deu BO na mesa e meu notebook tá ligado na bateria automaticamente já inicia a sessão dentro do meu notebook e eu uso ele como se fosse uma mesa backup beleza uma técnica aí que ajuda bastante a galera aqui a gente tá testando num sistema básico que é o Osbin da BWS e também tem dois Powerled ali atrás ali só pra dar aquela variada aí no sistema beleza então agora eu vou continuar aqui eles estão mexendo e vendo seguindo os passos que eu já passei pra eles pra poder ver aí o que eles vão tendo de dúvida que é mais fácil eu explicar aí em cima da dúvida deles né então o que que você achou Lala da MA pra DMX é outra vida é outra vida né ela ficou mais fácil de trabalhar porém a complexidade de coisa que você tem que fazer nela é bem diferente né pra uma DMX ela é muito mais simples ela é tudo analógica os botão aqui já entra um negócio mais digital muito mais coisa pra fazer muito universo muito maior de coisa pra fazer né numa MA3 é bem isso e uma dica espera aí que o serraleiro tá arrumando o portão aí que aconteceu um leve problema aqui na firma rapaz acabou arrancando o portão do lugar o serraleiro tá consertando ele ali uma coisa que eu vou mostrar pra vocês também nos próximos vídeos é esse Smooth Aura o pet deles que fez na HPL ficou top voltando aqui uma dica pra vocês aí guardar na cabeça de vocês é o seguinte como que funciona universo e canal é uma dúvida que muita gente tem por exemplo aqui eu tenho oito universos cada universo trabalha 512 canais como que eu expliquei pra eles imagina que o universo é a rua e os aparelhos são as casas o endereço que você vai colocar ali é o que você vai encontrar naquela rua aquele endereço vai tá aquele aparelho é convertendo pra parte da luz naquele universo vai tá naquele canal aquele aparelho então aí só é uma é uma coisa que eu criei na minha cabeça que eu acho que é muito mais fácil de poder explicar como que funciona a questão de universo e canal dos aparelhos beleza mas mais pra frente aí a gente vai falando melhor pra vocês então aí ó só pra vocês ver MA2 MA3 se tiver dúvida deixa nos comentários que fica mais fácil pra mim saber qual que é a dúvida e o que vocês querem ver pra poder trazer nos próximos vídeos beleza então isso aí foi um vídeo mostrando pra vocês aí um pouco aqui da do que a gente tá passando de conhecimento pra eles e também a diferença das MA né que é uma coisa que muita gente pergunta porque eu tenho as duas MA wing tanto a 2 quanto a 3 e muita gente pergunta as diferenças se você curtiu segue a gente compartilha é deixa nos comentários a sua dúvida que isso é muito importante e também a cidade que você tá assistindo e qual mesa você usa beleza tamo junto precisando de nós pode procurar aí nas redes sociais que a gente tá aí pra poder ajudar tamo junto e até os próximos vídeos